Que o Brasil tem um péssimo ambiente para fazer negócios não é novidade para ninguém, mas quando os negócios têm modelos inovadores, a situação fica muito pior. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com Giovanni Ravaiani, que é mestre doutorando em Direito Processual Civil pela USP, Head of Legal da BUSA, uma startup que a gente vai conhecer mais hoje, e com Daniel Becker, que é advogado, diretor de novas tecnologias no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, além de autor de diversos livros sobre o tema. Eu sou o Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e esse é o Livres Entrevista. Olá, Mano, bom dia. Giovanni, Daniel, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. e eu queria pedir para o Giovanni começar explicando um pouco qual que é o trabalho da BUSA, para a gente, a partir daí, falar dos desafios regulatórios na prática para a inovação. Bom, primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo espaço, sou fã do Livres há um tempão, então, estar aqui com vocês, para mim, é um puta de um prazer. Já vou pedir desculpas, porque eu estou no interior de São Paulo, e o interior de São Paulo vive de moto, passando na rua, então, é possível que alguém com um escapamento estourado passe aqui a milhão por hora, provavelmente dando grau na moto, então, desculpa se apareceu algum barulho bizarro aí no meio do fundo. Então, já peço desculpa diante meu. A BUSA é um aplicativo, uma plataforma de internet, que é parecida com o Uber, parecida com a 99, só que, diferente das plataformas que a gente conhece, que transportam pessoas nas cidades, a gente transporta e ajuda as pessoas a se locomoverem de cidade para cidade e de estado para estado. Então, assim como a Uber e como a 99, que não tem carros, que não tem motoristas, a gente é uma plataforma digital, que ajuda as pessoas a se conectarem e ajuda essas pessoas que se conectaram a encontrarem um ônibus e fazerem uma viagem. Então, a gente surgiu aí em 2017 para 2018 com uma plataforma que fomentava o fretamento colaborativo. Então, a gente ajudava as pessoas a fretarem o BUSA de forma colaborativa. O modelo de fretamento de BUSA é aquele modelo clássico de viagem de turismo, aquele modelo clássico que leva, aqui em São Paulo, que leva as senhorinhas da igreja para a Aparecida do Norte, que leva a galera para a Caldas Novas, para a Pousa do Rio Pente, que leva o pessoal para o Hopi Hari, Beto Carreiro, modelo clássico de fretamento. E por que a gente surgiu? Qual foi a ideia? Porque viajar de ônibus de rodoviária sempre foi muito ruim, uma experiência péssima, seja do ponto de vista de qualidade, seja do ponto de vista de preço, e é uma experiência ruim, e acho que é por conta disso que talvez faça sentido a gente estar aqui no Livres conversando sobre isso. Era ruim justamente pela falta de competitividade no mercado. E aqui eu já começo a discussão botando um dado para mim que foi o que me deixou, com o perdão da palavra, que foi o que me deixou com tesão para querer trabalhar na BUSA, quando eu estava paquerando a BUSA. Se a gente olha aí as viagens e as linhas que existem a nível federal, entre 70% das linhas que existem no Brasil, elas são operadas por uma única empresa. Não que são do mesmo grupo. Mas 70% das linhas federais só tem uma empresa que opera. Entre 20% e 23%, você tem duas empresas que operam. De 20%, basicamente o resto, você tem três ou mais empresas. E eu dou um exemplo clássico, que eu sempre dou. Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você tem sete empresas que fazem São Paulo e Rio de Janeiro. Cinco são do mesmo grupo econômico. É óbvio que essa falta de competitividade, que essa falta de players operando o mercado faz com que o preço suba e que a qualidade de serviço desça. Ou seja, fica tudo ruim e caro. E a plataforma da Buser veio para fomentar a competição. E no final do dia, a gente consegue, pelo modelo de enfrentamento, entregar um serviço com mais qualidade e com um preço 60% mais barato. Você tem históricos aí. Eu também não quero monopolizar o microfone, quero fazer um bate-bola também. Estou falando demais. E quando eu me empolgo de alguma coisa, eu acabo falando muito rápido também. Mas a gente tem aí dados que mostram que nossos parceiros, as empresas cadastradas na Buser, começaram a operar no trecho São Paulo-Rio. o preço da passagem da rodoviária caiu algo em torno de 30%, 40%. O que é bom para todo mundo. E mais do que isso, as pequenas empresas das rodoviárias, que também estavam acuadas por conta das grandes empresas, bateram na porta da Buser e falaram não, cansei também, quero trabalhar com vocês. E aí a gente abriu um segundo modelo de negócio, que é, a gente é tipo um decolar.com de passagem de empresa de rodoviária. Hoje a gente tem esses dois modelos de negócio, uma empresa, um marketplace de fretamento e de empresas de rodoviária. Que nem a 99. A 99 começou com o táxi, foi para o particular, a gente começou com o particular e foi para o público. Eu vou ler um trecho dos nossos compromissos no livro, os estatutários, que diz que, para que haja progresso social, as instituições devem acomodar a inovação e a experimentação. Como é que o Brasil se sai nesse quesito, Daniel? Mano, essa é uma excelente pergunta e eu acho que o caso da Buser ilustra muito bem. Eu acho que o caso da mobilidade e da inovação na mobilidade ilustra muito bem, que eu vou falar um pouquinho, que é um problema de regulação de novas tecnologias. A gente tem um pano de fundo para a regulação, toda uma principiologia, e a gente tem o legislativo e as autoridades regulando as agências, as autarquias de regime especial, regulando determinados setores. Mas o problema, ele aparece quando a gente tem um modelo totalmente novo e o direito, o poder judiciário e muitas vezes até o poder legislativo tenta encaixar aquele conceito, aquele produto, aquele serviço completamente inovador no conceito do paradigma científico anterior. Então, é como se fosse aquela criança que tem aquele brinquedo que tenta encaixar o cilindro no retângulo. Você não vai conseguir encaixar, não tem jeito. E existe uma série de exemplos que mostram esse problema e um problema que eu vivo hoje muito no dia a dia é, por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi responsável por fomentar uma hiperlitiosidade no Brasil, ou seja, o grande número de ações judiciais. Ele tem um lado muito legal, uma legislação que a gente também, por outro lado, tem que ter muito orgulho, mas ele é uma lei dos anos 90. Olha, a gente está em 2020, olha o que nesses 30 anos aconteceu com as relações de consumo. Então, corriqueiramente a gente enfrenta, por exemplo, eu acho que é um exemplo que todo mundo passa aqui, todo mundo vai fazer uma, adquirir uma música, adquirir um filme para assistir, alugar um filme pelas plataformas hoje que permitem que você faça isso. E você tem uma questão que é o chamado direito do arrependimento, que foi uma coisa pensada para quando você fazia a compra pelo telefone, entregava na sua casa. ou compra na internet, mas no início do comércio eletrônico você recebia lá o produto, você vai analisar aquele produto, ver se ele atende às finalidades e você pode derrubar esse produto, porque você não teve a possibilidade de inspecionar aquele produto. Só que quando esse produto é um produto digital, é um bem material, o que acontece com frequência é a pessoa, por exemplo, pensando num game, a pessoa compra uma arminha para aquele jogo eletrônico dele, para o personagem dele, uma roupinha para o personagem. Ele vai lá, usa a roupa, usa a arminha lá e ele exerce o direito de arrependimento durante sete dias. E muitos juízes hoje consideram o direito de arrependimento aplicável para esses modelos. Você está falando de um bem material, a pessoa usufruiu daquele bem. Então, são exemplos, a gente poderia ficar aqui só falando só sobre esses exemplos, mas é realmente um problema de compreensão dessa regulação de novas tecnologias. E para ilustrar para o pessoal, eu gosto muito de um exemplo que está até no livro Kant e o Nitorrinco do Humberto Eco, que ele conta do próprio Nitorrinco. O Nitorrinco foi lá descoberto na Austrália e o primeiro pesquisador levou aquele Nitorrinco para a sociedade de zoologia britânica e o pessoal falou, olhou aquele esqueleto e falou, você está brincando, isso aqui é uma fraude, você costurou um bico de pato no castor. Aí o cara ficou pé da vida, voltou lá, trouxe o Nitorrinco vivo. Aí o pessoal ficou em choque, porque falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai encaixar esse Nitorrinco na nossa taxonomia que a gente tem aqui? A gente já separou o filo, a família, as espécies. Então, é a mesma coisa, você vai tentar encaixar ele numa taxonomia pretérita e você está lidando com algo completamente novo. E aí, nesse sentido, hoje a gente tem tido alguns movimentos, nesse sentido, a SUSEP, a CVM, principalmente o Banco Central, apostando no experimentalismo. E aí, uma das características do experimentalismo é o sandbox regulatório, que é você criar ambientes controlados para validar e analisar os prós e contras de uma nova tecnologia, de uma nova aplicação. Então, por exemplo, vamos tentar permitir o cigarro eletrônico do Brasil. Por que a gente não começa por um Estado analisando o município, analisando como vai se comportar? Ou até um modelo, por exemplo, de transporte, algo mais inovador ainda. Vamos tentar aqui no Pará, em Belém, e aí, se der certo, a gente leva para o Pará e aí, se continuar dando certo, a gente estende para o norte inteiro, depois segue para o resto do Brasil. Então, essa ideia do experimentalismo é um modelo beta contínuo, que é tão comum nas startups, mas aplicado ao legislador e ao regulador. Então, esse seria o caminho, só para a gente não ficar falando de notícias ruins aqui, ou, enfim, ficar só reclamando. Esse é um caminho que foi encontrado hoje por alguns reguladores, como eu falei, a SUSEP, a CVM e o Banco Central, e a ideia é que isso se espalhe até o poder legislativo e para os demais reguladores. Eu vejo muito esse como o único caminho, porque a tecnologia é muito dinâmica e o nosso processo legislativo, e a nossa regulamentação é muito lenta. Então, a gente precisa dar espaço para a tecnologia e para a inovação e aprender com ela. A gente não pode tentar regular com um modelo, como eu falei, um modelo completamente ultrapassado. E sim, pensando nesse modelo presente. Excelente. A gente vai aprofundar sobre mudanças que a gente precisa ter para nos tornar um país mais aberto à inovação. Mas, antes, eu queria pedir para o Giovanni aprofundar um pouco mais na prática qual é o tipo de resistência que a Buzer, como exemplo, sofre ao tentar lidar, enfim, abrir competitividade nesses contextos de monopólios. Qual é o tipo de uso do Estado que é feito na proteção dos monopólios e contra a competição, no caso da Buzer? Cara, eu vou fazer um paralelo antes de chegar à Buzer com a minha experiência profissional de antes, que foi na 99. Que é parecida. Eu acho que foram jornadas que começaram parecidas e que eu acho que vão ter desfechos parecidos também. E aí mostra um pouco das diferenças de onde eu acho que está, por que eu acho que a luta aqui está sendo um pouco mais difícil. Acho que do ponto de vista regulatório, quando a gente fala em táxi versus carro, você tinha ali, do ponto de vista político, você tinha um enfraquecimento, não um enfraquecimento, mas você tinha... Os taxistas são pessoas físicas que se organizam municipalmente. Então, é difícil você ter uma proeminência política do táxi que consegue se sobressair de forma gigante a nível nacional. Consegue ser um grande player e influenciar. E aqui também, e aqui sendo de forma super pragmática, porque o mundo... Não dá para a gente ignorar o mundo político. quando a gente fala em regulação e o mundo político, a gente não pode escolher jogar para baixo do tapete e não falar desses contextos também. Nesse contexto também. Então, acho que quando o Uber e o 99 discutiam o aspecto regulatório, isso estava muito municipalizado. E nos municípios era uma briga difícil, porque os taxistas tinham muita força. Mas quando isso chegou a nível federal, não existia uma grande força do lado de lá que pudesse fazer uma contra-força à realidade que os aplicativos já tinham se tornado. Então, o Uber e o 99 se tornaram uma realidade praticamente improibível num curto espaço de tempo no Brasil. E trouxeram muitos benefícios, tanto para os passageiros, quanto para acomodar as pessoas que estavam precisando oferir renda num curto espaço de tempo. E aqui, sem fazer juízo de valores sobre precarização de trabalho, sobre qualquer coisa desse tipo. Acho que, se a gente quiser marcar para falar sobre só disso, eu também topo. Adoro falar desse assunto também. Mas é uma realidade inafastável. O Brasil é o país do trabalho precarizado. É o país onde um monte de gente está fodida e precisando arranjar um bico para poder ganhar mais dinheiro. Os aplicativos vieram como uma nova opção. Metade da força de trabalho brasileira basicamente está na informalidade. Portanto, fora de qualquer parâmetro de regulação. Total. E todo mundo vive que nem o pai do Cris. Tem mais de dois empregos. Então, todo mundo tem um trabalho e mais uns dois, três bicos. Então, o Uber e 99 vieram para isso. Então, se tornou uma realidade improibível muito grande. E mais do que isso, o tomador de decisões, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, ele foi um early adopter, ele foi um dos primeiros caras a usar o aplicativo Uber Black. Ele estava ali no começo. Porque ele era o cara que tinha o celular na mão, ele era o cara que tinha mais acesso ao dinheiro e era o cara que estava de saco cheio de pagar muito para usar um serviço ruim no táxi. E aqui eu faço a primeira distinção entre Uber e Buzer. O tomador de decisão no judiciário, o tomador de decisão no executivo e no legislativo, ele é o cara que pega busão rodoviário? Não, ele não é. Ele está muito distante da realidade do Brasil real que pega busão. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem do ponto de vista de poder explicar o nosso modelo de negócios. O ônibus, ele está no Brasil real. O juiz, o juiz médio, aqui sem generalizar, mas generalizando. E para generalizar de forma justa, eu me coloco nessa situação. Antes da Buzer, eu não me lembro de quando tinha sido a última vez que eu tinha tomado um ônibus na rodoviária. Mas por que eu me afastei do ônibus da rodoviária? Porque o serviço era ruim e para pegar uma ponte aérea e pagar, para pegar um ônibus ali e pagar, sei lá, 400 reais, 350 reais, eu preferia pagar um pouquinho mais, parcelar em mais vezes e pegar a ponte aérea, para ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou para ir para a BH. Então, esse é o segundo ponto. Então, acho que qualidade e preço também afastaram as pessoas que poderiam usar o ônibus rodoviário. E mais do que isso, e aí eu acho que entra no ponto que talvez tenha sido a pergunta que você me fez. o poder regulador, ele está muito próximo, não o poder regulador como doente do poder executivo, mas o poder político que orbita o ônibus, que orbita as grandes figuras do ônibus, eles estão bem posicionados no mundo político brasileiro. Não vou dar nomes porque a gente não precisa fulanizar aqui, mas eles estão no Senado, eles estão na Câmara dos Deputados, eles estão espalhados pelas Assembleias Legislativas Estaduais. Então, a contra-força que se faz para eventualmente tentar capturar alguma agência reguladora, que se faz para tentar aprovar um projeto de lei, para acelerar a tramitação de um projeto de lei, para bloquear a abertura de mercado, que é isso que a gente defende, e se a Buser não for competente o suficiente para prosperar no mercado aberto, azar o nosso e triste, eu vou ficar, paciência também, é muito difícil lidar nessa situação, mas, e aqui, sem fazer nenhum juízo de valor sobre o governo ou não, e para não dizer que eu estou tomando partido sobre nenhum tipo de governo, a análise que eu enxergo aqui é que existe um movimento generalizado a nível de Poder Executivo Federal que há anos, então, entre três gestões aí de Dilma, Temer e Bolsonaro que você vem a nível federal, nos transportes, você vem vendo uma abertura do mercado rodoviário, então, para ninguém me chamar de bolsonarista ou de petista, porque muitas das vezes eu gosto de ficar em cima do muro e eu estou ficando aqui também, com a minha posição política de abstenção, existe uma tendência de abertura de mercado, e eu acho que é isso, e às vezes a gente tem o hábito de falar que toda agência reguladora está capturada pelos grandes empresários do lobby dos ônibus, não, acho que tem gente muito séria nas agências reguladoras querendo fazer coisas muito boas por lá, é que como todo lugar, e aqui puxando a parábola bíblica, tem que separar o joelho do trigo, existem várias artespes dentro da artespe, várias ANTTs dentro da ANTT. Mas em resumo, você está otimista então com o caminho de abertura na regulação? Cara, eu estou otimista e eu acredito também, e acho que essa é uma discussão que a gente tem que falar aqui hoje, eu acredito também no judiciário como agente político de formação de políticas públicas no Brasil, apesar da decisão que o STJ construiu sobre o Airbnb, eu acredito também. E aí, acho que você levanta uma boa bola dupla aí, primeiro, o judiciário como agente político na construção de políticas públicas, eu acho que é uma coisa estranha, bem brasileira, mas já buticável, e segundo, a questão do Airbnb, eu queria trazer o Daniel para a conversa, porque aí entra uma discussão sobre direito de propriedade, que é um pouco complexa, porque eu não sei se o ouvinte está situado, mas o Daniel pode até complementar a contextualização, mas basicamente existe uma disputa entre proprietários de apartamentos que desejam realizar Airbnb e às vezes gestores de condomínios que querem impedir que o prédio abrigue Airbnb, é uma disputa de direito de propriedade complexa. Como é que você vê essa questão, Daniel? Até porque eu estou em um evento do Livres e eu sou totalmente contrário a qualquer limitação. De fato, eu, Daniel, como minha convicção é ideológica, política, eu sou totalmente contrário a qualquer cerceamento do direito de propriedade. Mas é curioso, porque essa é uma discussão e o Giovanni sabe bem disso, que a gente acompanhava já desde 2016, desde 2017, demandas esporádicas, porque via de regra, vejam, essas demandas, as ações judiciais, elas ocorrem, quem é parte dessas ações judiciais? É o condomínio e o proprietário. O Airbnb, ele não é parte dessa demanda. Então, até para o Airbnb conseguir mapear essas decisões, não é uma tarefa trivial, porque aí a gente tem um problema grave de falta de estruturação dos dados do Poder Judiciário. Então, nem com tecnologia, enfim, nem com o braço você conseguiria ter uma clareza sobre essas demandas na justiça. E esse caso sumiu, sumiu quando eu falo, foi para o Tribunal Superior e chamou a atenção e o Airbnb foi admitido ali, inclusive, como assistente. mas é importante também a gente destrinchar um pouco esse caso, porque assim, tem vários tipos de casos ao redor do Brasil em demandas semelhantes, essa disputa com o domínio versus o proprietário no sentido de proibição da locação via plataforma ou locação por temporada, porque não precisaria existir o Airbnb nesse caso, o Airbnb, o que ele faz? E aí, tal como o Giovanni falou, você já tinha vários modelos de fretamento de ônibus, várias pessoas fretavam ônibus. O que a Buse faz é facilitar isso, e o Airbnb na mesma forma. E especificamente nesse caso, a gente teve, quando ele chegou ao STJ, ele é um caso oriundo do Rio Grande do Sul, quando eles chegam ao STJ, a gente tem um voto muito positivo do ministro Luiz Felipe Salomão, que fala da economia compartilhada, que, de novo, ele não tenta, ele entende que existe o ornitorrinco ali, fazendo uma conexão com a minha fala. E enquanto, por outro lado, você tem o ministro Raul que teve o voto, que prevaleceu, que ele já teve um entendimento diferente, porque, e aí basicamente, só para vocês compreenderem, e dialoga completamente ali com a questão do diálogo, dos paradigmas científicos, a dificuldade da regulação. E aí, para isso, já que eu citei o Humberto Eco Gil, já puxou aqui uma parábola, eu vou falar de Plutarco, em Vidas Paralelas, quando ele fala da vida de Teseu, ele fala do navio de Teseu. Esse navio de Teseu, para quem não lembra, o Teseu foi o cara que matou o Minotauro lá, e aí o pessoal em Atenas resolveu homenagear o cara e botar o navio dele lá, exposto. E aí, qual é o paradoxo do navio de Teseu? É que o pessoal começou a remover, mas parte, porque apodreceu o navio do cara, deixaram no meio da rua, que choveu, enfim, e aí iam substituindo. E quando substituíram todas as peças, aquele ainda era o navio de Teseu, ou se eles só tiraram a vela, ou se eles só tiraram o casco, mas ficou alguma estrutura ali. Ou o navio de Teseu é aquele que está no lixo. O que é o navio de Teseu? Esse é o paradoxo e que levou a outros paradoxos também ao longo da humanidade, na filosofia, mas aí a gente entra nessa questão do Airbnb, que eles falam que é uma locação comercial atípica, não é uma locação residencial, é uma locação comercial, mas aí não existe essa locação que eles estão tentando enquadrar nessa realidade. Ou é locação residencial ou é locação comercial, é assim que a gente trata na nossa legislação. E aí, nesse sentido, foi um ativismo, a gente pode dizer assim, um ativismo judicial, a grosso modo, negativo para a inovação, que se emplacou ali um entendimento novo para tentar criar uma figura nova que não estava na nossa legislação. E aí, entrando um pouco no caso concreto, é importante também para o pessoal também não se desesperar e quem vive, muita gente vive dialogando o Airbnb, prestando suporte para o Airbnb. Essa decisão não tem efeito vinculante, ela orienta, mas a gente tem que analisar o caso concreto. O caso concreto é um pouco mais espinhoso do que grande parte da mídia noticiou. Por quê? Porque se você for entrar no caso concreto, você vai ver que esse imóvel em discussão havia sido todo alterado, ele tinha quase que uma configuração de hostel, enfim, oferecendo serviço de lavanderia, então ele se tornou um hostel, ele tinha quebrado parede, enfim, tornado aquilo com a aparência de um albergue mesmo. E eu não estou dizendo que a decisão é correta por causa disso, eu só estou fazendo a distinção porque, por exemplo, se o Mano, o Gil alugam um apartamento em Airbnb, não precisam se desesperar, porque, assim, óbvio que esse é um precedente negativo para os proprietários que alugam e para os usuários do Airbnb, mas ele não é um precedente, não é um golpe de misericórdia no modelo de negócio. É um caso atípico, porque a maior parte dos usuários de Airbnb não transformam o apartamento no albergue. Exato. Mas, Mano, se vocês podem me permitir aqui, só para jogar um comentário, Claro. Airbnb é só a ponta de lança, porque a gente tem outros modelos de negócio que estão nascendo. Então, por exemplo, da Yuka, Dani, que é uma startup de co-livings, que está sofrendo o mesmo problema do Airbnb. Aqui eu já jogo outra bomba para a gente discutir. Quando a gente fala em plano diretor, não sei se, Mano, você já viu a página do Anthony Link, do Caos Planejado, que fala muito sobre... É um parceiro nosso aqui no livro. Que fala muito sobre planejamento urbano, sobre exploração do solo e das cidades. E ele fala muito sobre tamanho mínimo dos imóveis, que isso é um grande problema para as cidades, porque você deixa o centro desocupado e você faz com que a gentrificação vá para as periferias. E isso é um grande problema. E faz com que os imóveis, os preços subam e tudo mais. E esse startup de co-livings, ela pega, por exemplo, um monte de imóvel vazio, bom, num apartamento, sei lá, na zona sul do Rio ou em Gianópolis, e, sei lá, pega um apartamento que tem dois, três quartos e transforma em... põe seis quartos lá dentro. E põe várias pessoas morando num lugar bom, numa posição boa e oferece tudo para as pessoas. A pessoa paga... É tipo um will work, um co-work, só que a pessoa pagou pelo serviço de morar. E tem vários condomínios proibindo esse tipo de habitação por essas empresas. Então, só para... Eu vou te interromper, mas pode voltar, Daniel. Não, é... Exato. E a gente entra nesse duelo de paradigmas científicos, esse duelo regulatório. Quando a gente fala de locação, modelo de hospedagem atípico, que não está na política nacional de turismo, não está em nenhuma legislação, é bastante complexo. Aí, de novo, fazendo um paralelo com o navio do Teseu, tiraram os pedaços e aquele continua sendo e aí ele vira outra coisa. Eu acho que aí se dá o grande problema. E eu acho que fazendo um paralelo ali também com o que você trouxe, do histórico da mobilidade que você viveu na pele, né, Gil? Passando pelos carros, táxi, transporte privado, passando agora pela Buse. Eu acho que a boa notícia, talvez, para esse tema é que, tal como no caso dos táxis, aliás, menos ainda do que no caso dos táxis, você não tem uma articulação tão grande entre os condomínios como o poder político, o stakeholder, efetivamente. Os táxis, eles têm, mas é menos do que as empresas de ônibus hoje. E os condomínios é completamente pulverizado. O que, de novo, dificultou bastante para o Airbnb e demais plataformas conseguirem mapear essas demandas, mas, por outro lado, impedem que haja uma força política mesmo, de relações governamentais efetiva para que esse entendimento prevaleça. Eu acho que não é irreversível o que aconteceu. E aí você falando, eu falei de games aqui no início, né, Gil? Aí você falou da dificuldade. É como ali da 99 para a Buse, você passou de fase e você teve um chefão mais difícil ali, basicamente por isso. Mas eu acho que o Airbnb ainda vai ser o tutorial do jogo, né? Quando você aprende a jogar, porque a dificuldade não é tão grande quanto na mobilidade. Essa é a minha visão. Não sei se você concorda, Gil, mano, que eu sei o que vocês acham. Quando o judiciário pode ser um bom aliado, cara, é porque se a gente olha a decisão do Supremo que reconheceu a legalidade da Uber e da 99, aquela é uma decisão que a gente tinha que enquadrar. São dois casos, né? Então, só para contextualizar para quem não conhece. Dois casos que o Supremo julgou em 2019 que estavam avaliando se era permitido proibir Uber em 99 nas cidades. Só um parêntese, a ação de autoria do Livres. A ação de autoria do Livres, quem capitaneou isso daí foi o meu amigo Rodrigo Marinho lá de Fortaleza, que é um puta de um parceiro, um cara demais aí. A ação de autoria do Livres, cara. Então, tinha me esquecido disso. Faz todo sentido, cara. Uma DPF que veio lá de Fortaleza, que foi o Rodrigo Marinho que capitaneou, que foi o primeiro caso que chegou e o segundo caso veio de São Paulo. E no final do dia, os dois relatores, o Fux e o Barroso, decidiram que é proibido proibir os aplicativos de funcionarem ou criar qualquer tipo de restrição que, sob o pretexto de regulamentar, acabe proibindo ou inviabilizando o negócio. E isso é, sei lá, esse é o resumo do resumo da decisão, né? Mas o voto, cara, e é aquele juridiquê chato, o voto é que é o que é para enquadrar, assim, porque são basicamente um manifesto um panfleto pela inovação no Brasil. E o voto que perdeu sobre o Airbnb, ele é todo pautado nessa decisão do Supremo. Quando a gente consegue boas decisões pela Buzer, é todo pautado nessa decisão do Supremo. E é para isso que serve o Supremo, para você cascatear uma decisão lá em cima, ter uma decisão lá em cima e você vir cascateando para as outras instâncias. Então, o mau uso do Judiciário é justamente quando o juiz de instância inferior acaba descumprindo o mandamento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E é isso que gera insegurança jurídica. A gente até pode discordar das decisões do Supremo e eu discordo de várias e várias decisões e de entendimentos que os caras têm lá. Mas é a estrutura que a gente tem do Judiciário. É a estrutura de tripartição dos poderes e faz parte do jogo. A gente pode exercer força política e discutir para que eles rediscutam os assuntos novamente lá. As decisões são estabelecidas lá para que elas produzam efeito de baixo para cima com segurança jurídica. E é por isso que eu acredito muito no Judiciário como um agente político. E o Judiciário como agente político para estabelecer políticas públicas em prol da inovação. Porque se a gente olha as decisões sobre o marco civil da internet, sobre liberdade de expressão, acho que tem até outros casos legais de a gente falar, por exemplo, o caso da Porta dos Fundos sobre o especial de Natal. Porra, foi um tapa na cara de quem tentou censurar o direito ao humor e ao direito de liberdade de expressão. Ainda que você possa achar sem graça, ainda que você possa achar pejorativo, ainda que você possa discordar de tudo que está falando, paciência. Você tem dois direitos, de não assistir e de cancelar a sua assinatura do Netflix. Você pode exercer os seus direitos da forma como você bem quiser. Então, acho que esse é o caminho que eu acredito. Muito bom. Então, primeiro, registrar aí a alegria de ouvir que a ação que a gente entrou lá atrás do Livres com a advocacia do Rodrigo Marinho está servindo de base para a defesa da inovação da nossa jurisprudência. é muito bom ver isso. E, segundo, então, se eu entendi bem, você diria que o maior desafio para a inovação hoje no Brasil é a insegurança jurídica, o fato de que o judiciário muitas vezes não segue o próprio judiciário. E aí, isso me leva a uma pergunta inevitável. Como diminuir a insegurança jurídica para melhorar o ambiente para a inovação? Eu não diria que nem só o judiciário não segue o judiciário, mas o fato da gente ter várias instâncias legislativas que podem estabelecer regras geram a insegurança jurídica no Brasil. A melhor forma da gente combater isso, a gente entregando um serviço de qualidade e se tornando uma realidade muito boa para as pessoas. Na medida em que você entrega um serviço de qualidade bom para todo mundo, não tem como ser contra. Como que alguém vai ser contra um Netflix que acabou com... As pessoas pararam de baixar comprar DVD pirata, cara. Nunca, ninguém... As pessoas pararam de baixar música e começaram a assinar Spotify. Pararam de fazer isso para ir para o mercado formal e passaram a gerar tributo para o país. Ainda que eu tenha várias restrições sobre tributo saíram da informalidade e foram para a formalidade. É doido isso, né? Então, acho que o caminho é fazer o arroz com feijão e competir no mercado e entregar um serviço decente, entregar um serviço com preço bom e com qualidade. E acho que isso do ponto de vista do negócio, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista jurídico, eu acho que é fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui. Dialogar com a sociedade civil, dialogar com quem quer nos ouvir, explicar qual é o nosso modelo de negócio e explicar o porquê que é ruim fechar o mercado e qual é a parte boa da gente abrir a superfície de contato para a competição. Acho que é um pouco disso. É, eu entro para uma linha até um pouco mais complementando do que o Giovanni falou, que foi fundamental, eu entro para uma linha também de problema do precedente no país. Eu acho que esse descumprimento às vezes ele é proposital, mas muitas vezes é a falta de conhecimento. E aí isso entra também para a interoperabilidade do poder público e a interoperabilidade da inovação dentro do poder público. Então você vê, muitas vezes, você tem um tribunal, um órgão do norte do país com uma iniciativa super inovadora e aquilo não se propaga. E aí um órgão com uma iniciativa super inovadora que não se propaga no Nordeste, mas você aplica também ao conteúdo jurídico. Então você tem essa pulverização, você não tem um controle, um vigiar e punir dentro, um panótico dentro do poder judiciário para fazer com que as decisões sejam respeitadas. E ainda que o Código de Processo Civil de 2015 tenha tentado privilegiar isso no seu texto, não é o que acontece hoje na prática. Então, incidente de uniformidade, o IRDR, que era uma grande promessa para a gente conseguir pacificar a jurisprudência e diminuir a litigiosidade, deixar temas, esclarecer determinados temas, que muitas vezes o poder judiciário é utilizado até mesmo como órgão de consulta diante da baixa barreira de entrada, ou praticamente da ausência de barreira de entrada em determinadas instâncias. E eu acho que definitivamente esse é um ponto que contribui sim para se tornar essa barreira e evitar e trazer insegurança jurídica. modelos inovadores têm muito medo de vir para cá. E aí, alguns anos atrás, eu acho que é legal contar um caso específico, um setor específico, que é o setor de seguros. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de seguros é um dos mercados que segue crescendo no Brasil há 20 anos, é o mercado eterno do futuro, porque tem muito espaço para a gente crescer aqui no país. E não muito tempo atrás, eu conversei com uma pessoa da SUSEP e a pessoa só faltou querer me exorcizar, porque eu falei a palavra insurtech. Então, e aí você vê hoje, por exemplo, a PIR, uma seguradora lá autorizada a funcionar pela SUSEP no regime de sandbox. Então, no final do dia, quem é que ganha? Quem é que ganha? Quem é que ganha? Isso é direcionado para quem? É o usuário, é o indivíduo, é o cidadão comum. Então, o Giovanni falou, acho que tem uma questão não necessariamente a ver com a gestão ou com o alinhamento político, Dilma, Temer, Bolsonaro, mas é um movimento mundial, o Brasil que está muito atrasado, isso é uma desvantagem, óbvio que eu atraso sempre uma desvantagem, mas a gente tem uma pequena vantagem, que a gente consegue olhar para modelos que deram certo e não deram certo, e já aprender com os erros dos europeus, dos americanos, dos chineses, eu acho que esse é um aspecto bem legal também. Muito bom. Daniel e Giovanni, a gente está se aproximando do fim da nossa conversa, mas eu queria pedir para vocês dizerem no curto prazo, qual vocês acham que é o principal desafio que a gente precisa colocar energia, enfim, todos que acreditam na liberdade individual, na inovação, precisam estar atentos, e no longo prazo, qual seria? Cara, eu acho que o maior desafio curto prazo é a liberdade de expressão, e até dei um exemplo aqui de como eu acho que a minha liberdade de expressão está sendo cerceada. Eu estou com medo de tomar partido em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com medo de, abre aspas, ser cancelado, então, não posso mais tomar partido. Então, acho que esse é o receio que eu tenho em todo lugar que eu vou, em toda circunstância que eu tenho, mesmo de tomar partido de um lado ou de outro, então, eu me sinto mudo às vezes, mesmo falando sobre muitas coisas que mesmo sendo sincero em vários foros, em vários lugares, eu tenho medo. E toda inovação precisa começar com liberdade de expressão, com o direito de falar, de trazer ideias fora da caixa, não existe inovação sem liberdade de expressão, são irmãs e a mesas. com certeza, assim, acho que, pra mim, puta, sempre foi um cara que gostou de discutir, gostou de bater boca e eu tenho ficado com receio, cara, se eu tivesse que botar um sinal amarelo pro curto espaço de tempo, é esse, eu não brigo mais no WhatsApp, eu não falo mais no Twitter, eu só uso minhas redes sociais com fins profissionais, o que é chato, né? Eu fico na minha zona de conforto e conversando com as pessoas que estão perto daquilo que eu tenho por perto, o que é ruim, a gente não consegue construir nada estando perto daqueles que são iguais a gente, né? É difícil. E eu acho que pra um longo prazo, eu acredito, difícil falar isso publicamente, mas eu acredito no Brasil, em termos de liberdade econômica, acho que se eu não acreditar, se eu não estava na Buzer, e aí dando um dado econômico, hoje a gente está no dia, gravando isso no dia 13 de maio de 2021, esse ano, até o dia 13 de maio, já é o ano que o Brasil recebeu mais investimento em Venture Capital pra startups, recorde, então, não só eu, como tem muita gente colocando dinheiro no Brasil, apesar das dificuldades regulatórias, apesar do Brasil, tem muita gente acreditando no Brasil, acreditando que o upside das dificuldades regulatórias podem ser uma libertação pras nossas amarras, então, acho que é um pouco disso, mano, o que eu queria dizer. muito bom, Daniel? Para não reproduzir aqui, eu concordo de gênero e grau para o Giovanni, a gente teve o recorde de aplicação da lei de segurança nacional, enfim, em algo distópico, e aí, acho que é uma coisa que anda de mãos dadas, com a liberdade de expressão, eu acho que uma das maiores ameaças hoje em dia é a desinformação, a desinformação é muito grave, é um problema muito grave, você vê as autoridades batendo cabeça para compreender e acusando o meio, por exemplo, acusando o Twitter ou o Facebook, o que é um completo absurdo, é a mesma coisa de você culpar o marceleiro pela adultério que aconteceu em cima da cama, então, fake news sempre existiram, você vai ver, por exemplo, todo o movimento da humanidade, ele se baseou em fake news, e aí, como diria o Yuval Harari, a gente é uma espécie da pós-verdade, então, a gente é uma espécie que vive guiada por desinformação e hoje, no momento, a gente só está tendo uma enxurrada por conta do alto-falante que são as redes sociais e eu acho que esse é um problema muito sério, não é um problema de solução fácil, mas que vem afetando não só no âmbito político, mas no âmbito econômico também, o Giovanni sabe disso, talvez, seria legal compartilhar, a Buse mesmo já sofreu desinformação, foi vítima de fake news, então, é algo bem complexo, é um desafio que a gente tem que se preocupar em endereçar agora, porque a gente não pode deixar isso sair do controle, e aí, como você vai controlar isso sem violar a liberdade de expressão? Bem, isso é um tema para outro evento. bem, a longo prazo, a médio, longo prazo, é a gente trabalhar numa completa desburocratização da administração pública e esse drive do sandbox e do experimentalismo legislativo e regulatório, vamos deixar e aí depois a gente entende, regula, enfim, vamos testar, até porque é assim que a inovação acontece hoje, é assim que as empresas hoje funcionam, porque a gente não pode permitir que o poder público funcione dessa forma, mas eu falo que é médio e longo prazo porque não é assim que acontece, não é da noite para o dia, você vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no âmbito do município, você já tem um sandbox para políticas públicas na gestão do país, então, a gente está começando, a gente está começando, mas para isso chegar a nível Brasil, que é o que a gente quer, a gente vai ter um caminho a trilhar ainda. É isso, e vamos contar com vocês para trabalharmos juntos nesse caminho, Daniel, Giovanni, muito obrigado por essa conversa, aqui no Livros e Entrevistas, e obrigado também a você que nos acompanhou, não se esqueça, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.